Neste momento, mas apenas... Nós interrompemos então a transmissão da audiência da Segurança Pública que questiona o não cumprimento pelo governo do Estado do acordo de recomposição salarial dos servidores da Segurança Pública firmado e aprovado em lei em 2019. Você pode continuar acompanhando essa reunião lá pelo portal da Assembleia. Além de acompanhar ao vivo, você pode mandar ainda sugestões e perguntas para os participantes. Nós interrompemos então a reunião lá porque teve início aqui no plenário a reunião extraordinária desta manhã, que tem 22 projetos na pauta. Neste momento, o deputado Cristiano Silveira, que é vice-presidente da mesa da Assembleia, faz leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. Para o grande expediente, quando eles são encaminhados, o projeto de lei complementar número 70 de 2021, o projeto de resolução número 126 de 2021, os projetos de leis números 2.978, 2.980 a 2.982, 2.984, 2.985, 2.991, 2.993, 2.995 e 2.997 de 2021. Os requerimentos números 8.884 a 8.894, 8.896 a 8.901, 8.903 a 8.909, 8.911 a 8.916 e 8.918 a 8.920 de 2021. Os requerimentos ordinários números 1.064, 1.071 e 1.072 de 2021. E comunicação do deputado Cássio Soares. Proferem discursos às deputadas Ana Paula Siqueira e Andréa de Jesus e os deputados Sargento Rodrigues e doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores escritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 8.889, 8.892 a 8.894, 8.896 a 8.900, 8.903 a 8.909 e 8.911 de 2001 e 21. Da ciência da comunicação hoje apresentada pelo deputado Cássio Soares, indicando o deputado Sargento Rodrigues como membro efetivo da Comissão Especial para emitir e parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 53 de 2020, na vaga do deputado professor Irineu. E defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários 1.071, 1.072 e 1.064 de 2021. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de números 8.264, 8.344 e 8.357 de 2021. Este na forma do substitutivo nº 1 e também 8.378 e 8.387 de 2021. Após a questão de ordem suscitada pelo deputado Bartur, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Obrigado, secretário. Em discussão a ato, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou aprovado. A presente sessão está suspensa para entendimentos. O mundo passa por conta dessa pandemia, do gasto exorbitante que o país está tendo, e o mundo inteiro, com a questão das vacinas. Nós interrompemos novamente, então, o debate sobre a recomposição salarial dos servidores da segurança pública, porque foram reabertos os trabalhos aqui no plenário. Lembrando que são 22 projetos na pauta de discussão e votação. Nesta manhã, a reunião está convocada para outros três períodos. Neste momento, então, está sendo feita a votação de requerimento de manutenção da pauta, e vai entrar no processo de votação. Vamos acompanhar. André Quintão, que solicita, requer a manutenção da pauta na ordem que foi publicada. Em votação. E vai entrar no processo de votação. A presidência vai fazer a segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, sem segunda chamada, só na primeira chamada, já está aprovado o requerimento. 31 votos sim, nenhum voto não, nenhum voto em branco. Discussão em turno único do projeto de resolução número 126, de 2021, da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado a Wagner Carvalho Rocha. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicita as deputadas, deputados que acessem os cilégios. Em votação. A presidência solicita deputadas, deputados que acessem a plataforma dos cilégios para a votação. Temos um número expressivo de parlamentares com presença, mas poucos parlamentares estão realizando a votação. A presidência solicita às deputadas, deputados que acessem a plataforma dos cilégios. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, nós temos, de acordo com o placar do plenário, 55 deputados presentes, 56 acabou de atualizar, o deputado presidente da Assembleia está pedindo para os deputados logarem, né, se cadastrar no sistema dos cilégios para participar da votação. Então, nós estamos agora na segunda votação, na segunda chamada de votação do projeto de turno único de resolução, né, de autoria da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, a Wagner Carvalho Rocha. O senhor Wagner, né, em reconhecimento pela sua destacada atuação como cirurgião plástico. Ele atuou, então, foi presidente, residente de cirurgia, né, geral, no Hospital Santa Casa do Misericórdia. Senhora e senhores deputados, registro o voto sim do deputado Gleicon Franco, portanto, 38 votos. Votaram em branco duas senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado o projeto de resolução. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.522 de 2015 do deputado Gleicon Franco, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva para professores e integrantes do quadro do Magistério e do quadro de apoio da Rede Estadual de Ensino do Estado e da Outras Providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência solicita a atenção dos parlamentares para que possam realizar a votação. Nós temos 63 presentes, mas estamos com o coro apertado na votação. Diversos deputados presentes não estão votando. Obrigado. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada. de votação em votação. Neste momento, então, estamos na segunda chamada de votação do projeto de número 2522, de 2015, do deputado Gleicon Franco, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva para professores e integrantes do quadro de magistério, do quadro de apoio da Rede Estadual de Ensino do Estado, entre outras providências. Por meio desse programa, o autor propõe, então, uma oferta de orientação e atendimento médico preventivo e também de tratamento de problemas vocais e auditivos aos profissionais da educação. Durante a tramitação, em primeiro turno, a proposta passou pela Comissão de Educação e recebeu um novo texto, ampliando, então, as diretrizes do programa, com vistas a promover também a educação e saúde e criar ambientes saudáveis nas escolas. Entre as diretrizes estão o estímulo à pesquisa, produção de conhecimentos e a difusão de experiências que apoiem a tomada de decisão e a construção compartilhada de ações de promoção à saúde dos profissionais da educação no Estado. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. A presidência suspende os trabalhos para entendimento, solicita aos líderes que venham à mesa para buscarmos entendimentos no restante. Então, vemos novamente, então, os debates sobre a recomposição dos salários da segurança pública lá no de auditório José Alencar, porque foram retomadas as discussões e votações de projetos aqui no plenário. Neste momento, então, está sendo colocada em discussão o projeto número 484 de 2019, que altera regras de marketing direto e listas públicas dos servidores. Vamos acompanhar. A matéria nova vem acompanhada de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independente de parecer. A presidência vai submeter à matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto salvo emenda. Em votação. A matéria nova vem acompanhada de acordo com a votação do artigo 189 do Regimento Interno, A presidência solicita às deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Cileges para a votação dos projetos. Solicito, deputadas, deputados, o acesso à plataforma do Cileges. Nós temos uma grande presença de parlamentares. Vamos fazer a segunda chamada de votação. Em votação. Solicito, deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Cileges para que possam fazer a votação dos projetos. Estamos acompanhando a segunda chamada de votação do projeto de lei número 484 de 2019, que dispõe sobre restrições à realização de marketing direto ativo e a cobrança de dívidas nas condições que especifica. Esse projeto está em segundo turno e o parecer da Comissão de Defesa do Consumidor é pela aprovação do projeto igual ao que passou em primeiro turno. Como a gente viu o presidente chamando no início da votação, temos uma emenda que pode alterar um pouquinho. O primeiro turno passou estabelecendo que empresas só poderão fazer marketing ativo ou direto ou cobranças via telefone de segunda a sexta-feira em horário comercial e aos sábados também até a uma hora da tarde. O texto também limita o número de ligações a duas por dia, o consumidor atendendo ou não a chamada. Quanto às cobranças, caso o consumidor afirme que já tenha efetuado o pagamento, a empresa deve respeitar o prazo de compensação bancária de dois dias. 47 senhoras e senhores deputados, votaram ou não duas senhoras e senhores deputados, houve um voto em branco, portanto está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Pela ordem, presidente. Deputado, nós estamos em processo de votação. É só para solicitar a retificação do meu voto na votação do projeto. É não? Eu errei aqui na hora de... Retifico o voto do deputado Guilherme da Cunha para não no projeto. Muito obrigado. Obrigado. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência solicita a atenção dos parlamentares para a votação do projeto e desta referida emenda. Temos um quórum muito alto, mas poucos deputados ainda votando. Solicito a atenção das senhoras e senhores deputados. Estamos então no processo de votação de segunda chamada de uma emenda proposta a projeto de lei que trata então da questão do marketing direto, as ligações que os consumidores recebem de cobranças, limitando o número de ligações, os horários também para que as ligações sejam efetuadas. Recomentando um pouco essa questão aqui no Estado. Lembrando então que no dia de hoje já tivemos a votação, esse é o terceiro projeto que está sendo votado, já passou o projeto de resolução que concede ao cidadão honorário, o título de cidadão honorário do Estado a Wagner Carvalho Rocha, que é um cirurgião plástico bastante atuante aqui na capital mineira. E também do projeto de lei do deputado Gleicon Franco, que trata da criação de um programa estadual de saúde vocal e auditiva para professores. 444 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, votaram em branco 6 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1040 de 2019 da deputada Celise Laviola, que acrescenta o artigo 5º à lei número 22.256 de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado de Minas Gerais. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Bosco, que recebeu o número 1, nos termos do artigo 4º do artigo 189 do regimento interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Para encaminhar a votação, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Presidente, um caminhamento bem breve, eu quero cumprimentar a colega, a deputada Celise Laviola, pela proposição. O projeto de lei, a proposta da deputada, ela altera o projeto de lei que nós apresentamos aqui em 2015, que foi aprovado pela Casa, pelos novos colegas, sancionado pelo governo, que trata da política estadual do atendimento preliminar à mulher vítima da violência. Essa semana, nós temos falado sobre a comemoração da Lei Maria da Penha, dos resultados que ela tem obtido no nosso país, e a Assembleia também colaborou no debate do enfrentamento à violência contra as mulheres no projeto que nós apresentamos, organizando serviços, capacitando servidores, montando toda uma estrutura, uma articulação para fazer o acolhimento humanizado das mulheres com aquilo que o serviço público precisa estar ofertando. Inclusive, presidente, nós temos lá dentro desse projeto a proposta de uma bolsa transitória para a mulher vítima da violência. Qual que é a ideia? Muitas mulheres vítimas de violência doméstica são dependentes econômicas do agressor. Para poder sair do ambiente da agressão, às vezes o próprio lar, ela precisa ter uma condição de se manter. Por isso, o projeto, ele traz também essa previsão da bolsa transitória para a mulher vítima da violência, num período que pode variar de seis meses, podendo ser prorrogado por mais três, e do qual, com o comitante, a mulher volta a ter uma possibilidade de requalificação profissional e reinserção no mercado de trabalho. A proposta da deputada Celise fala da proteção de dados de servidoras que estejam em medidas protetivas. Isso é fundamental para garantir também a segurança, a integridade das mulheres que, lamentavelmente, venham a ser vítimas da violência. Então, eu quero encaminhar favoravelmente e parabenizar a deputada pela proposta, pela matéria que ela está apresentando. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto salvo emenda. Em votação. Obrigado. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, à segunda chamada de votação do projeto que está em segundo turno, né, de número 1.040, de 2019, da deputada Celise Laviola, que altera uma lei de julho de 2016, né, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. O objetivo da proposta é resguardar a privacidade de servidoras públicas vítimas de agressão. Por isso, veda a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública estadual de informações relativas a servidores públicos que comprovem ter a seu favor medidas protetivas de urgência. Esse projeto passou em primeiro turno, né, de uma forma original e recebeu, então, na comissão, em segundo turno da Comissão de Direitos da Mulher, a aprovação dele nessa forma original também. A gente vai aguardar aí que o deputado avisou, né, que vai ter a votação de uma emenda à proposta logo em seguida. Votaram sim, 56 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, sem parecer. Em votação. Grado. 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 Obrigado. Votaram, a presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Já foi aprovado, então, em segundo turno, o texto principal do projeto de lei de número 40 de 2019, da deputada Celise Laviola, que altera a política de atendimento da mulher vítima de violência no Estado. Como a gente falou anteriormente, o objetivo, então, é resguardar a privacidade de servidoras públicas, que são vítimas de agressão, para que os dados quanto a medidas protetivas de urgência não sejam divulgados, não sejam publicizados, para garantir a privacidade dos servidores do Estado. Neste momento, então, está sendo analisada uma emenda proposta pelo deputado Bosco ao projeto. A emenda não foi lida em plenário. Lembrando, então, que nós temos presentes a essa votação, de acordo com o painel da Assembleia, 69 deputados. Cinco deles participam da reunião da comissão, estão em comissão, em reunião de comissão, com a Comissão de Segurança Pública, que está discutindo a reposição salarial dos servidores da segurança. Votaram, sim, 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovada a emenda. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1155, de 2015, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas. A comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo 2, que apresenta. A comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 3, que apresenta. Em discussão, o projeto, com a palavra, para discutir, deputado Alencar da Silveira Júnior. Deputado Alencar da Silveira Júnior, com a palavra, para discutir. Estamos com problema com áudio de V. Exª, deputado Alencar da Silveira Júnior. Enquanto V. Exª resolve o problema do áudio, que está fora de... nós não estamos lhe ouvindo, só para informar que nós recebemos, foram apresentadas, por enquanto ainda, não se encerrou a discussão, seis emendas, e que o projeto, portanto, deverá retornar à comissão de transportes. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, eu gostaria... o som agora já está bom, não é, presidente? Eu gostaria, presidente, de informar a todos os companheiros do plenário, que estarão votando, vão votar esse projeto, que nós estamos discutindo um projeto de fretamento, senhor presidente. O fretamento dos ônibus. Eu acompanhava as matérias da Rede Globo de televisão e, pelo que eu ouvia e entendi agora, estou entendendo, são ônibus que estavam fazendo uma concorrência com as linhas regulamentadas. Ônibus de aplicativo, senhor presidente. Então, eu quero aqui informar a todos os companheiros do plenário, este projeto é de fretamento. Nós estamos regularizando aqueles que fazem o fretamento, senhor presidente, em um circuito fechado, aonde você aí, do interior, que tem o seu ônibus que trabalha, vai continuar trabalhando da mesma forma, aonde você aí, que tem um trabalho de buscar empregados ou funcionários em empresas e fazer esse transporte, vai continuar trabalhando normalmente. E aqueles que estão fazendo a panha de café, leva para fazer a panha de café e volta, também vão trabalhar normalmente. Nós não estamos discutindo, nesse projeto, senhor presidente, o famoso aplicativo. Eu ontem entrei com um projeto, aí eu quero lembrar a todos os companheiros que nós vamos ter a oportunidade de discutir o aplicativo do transporte aqui na casa. Como foi discutido na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Uber, que é um aplicativo que fazia concorrência com os táxis, aqueles que têm. Então, senhor presidente, nós estamos falando unestrutamente. Por isso aqui, nós não estamos tendo manifestação à porta. O pessoal que está fazendo o transporte com seriedade, que faz realmente aquele transporte, aquele trabalhador que tem a sua empresa de ônibus, que tem o seu trabalho com o fretamento, que leva time de futebol, que faz excursão turísticas, que faz excursões com as mesmas linhas da NTT, senhor presidente, que está nesse partido. Então, nós estamos discutindo, unestrutivamente, senhor presidente, transporte de fretamento. Se os advogados aí estão defendendo o trabalho do aplicativo, não, porque aplicativo é fretamento. Não é, senhor presidente. Aplicativo é aplicativo. Venda de passagem. Então, vamos estar na hora, nesse próximo projeto, de discutir. Vamos discutir, sim, os aplicativos do transporte interestadual, o transporte... Podemos discutir o aplicativo até do transporte municipal, senhor presidente. Mas esse projeto, ele fala de fretamento de veículos, as empresas sérias que trabalham, as empresas sérias que estão trabalhando e vão continuar trabalhando em Minas Gerais. O que que está tirando do projeto? O circuito aberto. Qual que é o circuito aberto? É aquele ônibus que vai para onde quiser, vai com o pessoal, no meio do caminho pega, olha, vou fazer um transporte daqui lá para a Mariana, mas eu vou passar em Itabirito, vou pegar uns passageirozinhos, depois eu vou passar em Ouro Preto, vou pegar outros, aí depois eu vou lá em Mariana, deixo os passageiros e volto com outros. no horário que eu quiser, senhor presidente. E vendo as passagens por aplicativo, nós estamos proibindo a venda de passagem. Então vai chegar uma hora que nós vamos poder discutir neste projeto que eu estou apresentando, apresentei ontem, e conto com a colaboração de todos aqueles advogados que estão defendendo os aplicativos. Esses advogados podem dar as suas sugestões, colocar as suas emendas, defender o seu trabalho, defender o trabalho do seu escritório. Esses advogados poderão fazer tudo e defender. Eu acho que está na hora da gente pensar. Frentamento é uma coisa, trabalho ônibus com aplicativo é outra. Você precisa desbloquear. Temos que lembrar, senhor presidente, que está na hora de falar com seriedade, olhar no olho de cada um, falar, gente, nós estamos querendo discutir o quê? É o aplicativo ou é o fretamento? O fretamento está no projeto. O aplicativo nós vamos discutir num próximo projeto dessa casa que nós já apresentamos, e aí nós vamos ter a condição de discutir, de colocar. Quem sabe no futuro, senhor presidente, nós não teremos mais, ou melhor, teremos as linhas regularizadas pelo DR, e essas mesmas linhas poderão fazer aplicativos. todos os ônibus de Belo Horizonte, todos os ônibus de Minas Gerais, todo mundo com aplicativo, sem ter a exigência de ter oito funcionários por carro, sem ter a exigência de ter uma garagem de ônibus, de ter a exigência de ter os pagamentos dos impostos, de ter o horário certo, senhor presidente. Nós podemos pensar que está na hora. Quem sabe, eu vou falar para você que me escuta agora na TV que eu criei, na TV Assembleia. Entre no Google, hoje não tem mentira mais, entre no Google e veja o que aconteceu na cidade, no México, no país. Entre o que aconteceu no Panamá, entre e veja o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha hoje não tem mais linha de ônibus, senhor presidente. Não tem mais a empresa de ônibus, só tem ônibus para o aplicativo. Achou melhor acabar com todas as linhas de empresa? Acabou. Ah, mas e aí vai dar um desemprego muito grande, foi a preocupação do Celinho, da Citrocel. Como é que vai ficar os mecânicos, os lavadores de ônibus, os fiscais? Como é que vai ficar os motoristas? Motoristas esses que trabalham com a carga de seis horas, né? vão ser mandar animais? Não, mas se vão poder comprar, cada um vai poder comprar o seu ônibus e mandar plotar o ônibus, deixar bonito. Pode ser carro velho, gente, mas com a plotagem de carro novo e deixa andar. Então, olha aqui, ó, esse projeto não mexe com o ano da frota, esse projeto aqui não mexe com com o que estava preocupando o pessoal, era o ano da frota, é a listagem que vai ser, no início a gente tinha colocado de duas horas, mas veio a emenda para seis horas, está aí essa emenda e está aí as penalidades para quem faz. Quem está preocupado é quem trabalha que a gente vai fazer na ilegalidade e está com medo do seguinte, eu já vou fazer errado e eu estou com medo da multa que eu vou tomar. Esse está errado, esse está com medo. Então, eu quero lembrar, nós estamos votando um projeto que fala de fretamento, projeto que fala de transporte por aplicativo, já está protocolado e eu conto com o apoio de todos os companheiros, eu conto com as ideias de todos os advogados, eu conto com as ideias daqueles que defendem um transporte dessa maneira. Agora, senhor presidente, entre, você telespectador da TV Assembleia, entre no Google, entre, eu estou publicando agora um estudo feito com transporte público do México, transporte público do Panamá, estou publicando, Porto Rico, estou publicando um transporte público, um estudo feito pelo transporte na Alemanha hoje, que é só aplicativo, é para que a gente possa informar a todos aqueles e a todas aquelas. Esse projeto discute fretamento, aplicativo, senhor presidente, é no próximo projeto que nós vamos ter a oportunidade de colocar. Então, aqueles que defendem o aplicativo na hora certa, nós vamos ter oportunidade. Nós tivemos o mesmo problema com os táxis, com os aplicativos em Belo Horizonte. Nós vamos ter agora a condição de discutir aplicativos e o transporte público em um projeto específico. muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Continuamos a discutir o projeto com a palavra o deputado Duarte Bechir. Não se inscreveu agora, vossa excelência tem preferência. Ah, pois não. Com a palavra, então, o deputado Guilherme da Cunha. muito bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, bom dia, especialmente à população que nos acompanha agora pela TV Assembleia, pelas redes sociais. ansiosa, talvez, com a discussão desse projeto. Um projeto que cria restrições para a liberdade das pessoas poderem viajar, poderem trabalhar, poderem economizar. Ele dificulta que o cidadão mineiro mantenha o dinheiro no seu bolso ao fazer as próprias escolhas e direciona recursos para poucas famílias detentoras de monopólios artificiais criados por uma legislação ultrapassada que só atende interesse dos grandes empresários de ônibus. É lamentável que a Assembleia esteja combatendo a liberdade, tirando as opções dos passageiros, dos consumidores, para entregar esse dinheiro para os grandes empresários de ônibus. Não é assim que deveria ser, não é esse certamente, o interesse do povo mineiro. Mas, para a gente ter uma discussão um pouco mais profunda sobre o projeto, eu acho importante esclarecer aqui que é um projeto que absolutamente ultrapassa os limites de competência dessa Assembleia. É curioso, eu sempre venho à tribuna alertar para as questões de constitucionalidade das matérias que a gente vota e, infelizmente, nem sempre com a devida atenção ou devido debate com todos os colegas. Mas, nesse, dados os argumentos apresentados na fala que me antecedeu de que esse é um projeto que trata sobre o frete e não sobre os aplicativos, é importante a gente esclarecer e desfazer a falácia, desfazer o equívoco. Definição de frete, quem faz é o Congresso Nacional. O que significa frete? Transporte de pessoas. Esse frete vai ser definido no Congresso Nacional porque lá e apenas lá existe a competência para legislar sobre direito civil. Não pode a Assembleia de Minas, sob o risco de ultrapassar seus poderes, de praticar uma ilegalidade, dizer que o frete tem que ser em viagens de ida e volta, que o frete tem que ter todos os passageiros com a mesma finalidade dentro do ônibus, como se fosse, no exemplo citado pelo colega, um time de futebol viajando para disputar uma partida. Não pode a Assembleia também estabelecer outras limitações à atividade, como, por exemplo, a proibição de intermediários na formação do grupo de passageiros. Porque é justamente nessa proibição de intermediários que reside a proibição aos aplicativos que o deputado que me antecedeu fez questão de dizer que não era o objeto do projeto, que não era o que estava em discussão. Com toda certeza é o que está em discussão. Com toda certeza esse é o alvo, o único alvo dessa proposição. Com toda certeza é justamente isso que querem evitar porque é justamente os aplicativos que permitem que o frete, que antes era só ônibus de excursão, para pouquíssimas pessoas, se transformasse numa efetiva concorrência com as linhas de ônibus de rodoviária. E concorrência é o que a gente quer. Porque concorrência é o que permite ao consumidor pagar menos, o cidadão ter dinheiro no bolso, ter mais opções. Concorrência é o que tira o grande empresário de ônibus da zona de conforto e faz ele ter que investir para melhorar o serviço para o passageiro, se não quiser perder esse passageiro para o concorrente. Concorrência é a única coisa que coloca o poder da decisão na mão do consumidor, do passageiro, de quem vai viajar, ao invés do burocrata que bate carimbo para dizer quem detém o monopólio. Esse projeto quer matar a concorrência. Esse projeto quer matar a concorrência inventando definições sobre o que significa frete aqui em Minas Gerais. E essa Assembleia não tem poderes para isso. Somente o Congresso Nacional pode fazer isso se definindo para o Brasil inteiro, mas isso não aconteceu. E é surpreendente para não dizer a assustadora maneira como a Assembleia passa por cima das limitações dos seus poderes, joga fora das quatro linhas para defender esses interesses dos empresários de ônibus em garantir seus lucros com maior conforto para si próprios e não para o passageiro que perde seu direito de escolha. senhor presidente, essa proposição depois que ela perdão, essa proposição é quase que uma cópia do decreto anterior que existia em Minas Gerais, que existia até janeiro desse ano. Muito semelhante, talvez a única diferença considerável seja que na atual proposição em discussão nesse projeto, a antecedência de formação dos grupos é de seis horas enquanto que no decreto anterior era de doze. Tirando isso, é quase que um copia e cola do decreto anterior. E depois que o governador editou o novo decreto, em janeiro desse ano, ainda que no meio de uma pandemia, ainda que com as pessoas viajando menos, ainda que com o setor de transporte e de turismo muito abaixo da sua demanda habitual, o número de municípios conectados por frete, por serviço de frete, mais do que dobrou no nosso Estado. Oito mil pequenas empresas tiveram um aumento na sua clientela, fazendo com que o dinheiro circulasse no interior, circulasse nas pequenas cidades onde estão essas pequenas empresas, ao invés de ser sugado por esses grandes conglomerados, por essas grandes empresas em Belo Horizonte, com suas garagens obscuras, onde ocorrem vacinações clandestinas. infelizmente, seu presidente, nada disso pareceu sensibilizar os colegas, autores da proposição e os colegas que impulsionaram essa proposição ao longo de sua tramitação. Nada disso pareceu fazer a diferença, infelizmente. E estamos aqui, mais uma vez, discutindo se o cidadão mineiro vai ter que pagar a conta. Mais uma vez, estamos aqui discutindo se burocratas vão tomar as decisões no lugar de cada um que decide viajar. Mais uma vez, estamos atropelando a Constituição e é lamentável que isso seja tão recorrente. Senhor presidente, eu tenho certeza que nos pequenos municípios, especialmente nos pequenos municípios, essa matéria merece atenção especial. Os pequenos municípios que não são conectados por linhas de ônibus nesse sistema de transporte supostamente integrado que têm deixado centenas de cidades mineiras à margem dele por tantas décadas. E só esse fato desfaz uma mentira, uma falácia, um engodo com a população mineira que é o tal do o fretador só vai no filé enquanto o concessionário precisa ruê o osso. Mentira. concessionário não está ruê no osso, concessionário escolhe de qual licitação vai participar, concessionário escolhe qual linha vai concorrer e só as linhas boas têm concorrentes. A gente tem dezenas de licitações desertas no nosso estado que nenhum concessionário quis assumir a linha e nenhum também foi obrigado. Por que a gente não dá liberdade então para que o fretador possa levar o transporte até essas pessoas? Sem ser num ônibus que está indo fazer uma viagem de time de futebol mas num ônibus que vai transportar pessoas que querem trabalhar pessoas que querem visitar os parentes fazer turismo ou qualquer outra razão porque não cabe a nós ficarmos colocando o dedo na cara do cidadão e perguntando por que ele quer ir de um lugar ao outro o deslocamento é livre nesse país e é bom que assim seja mas dessa maneira com esse projeto de lei que retoma um decreto ultrapassado nefasto ao estado de Minas Gerais o fiscal vai ter que pôr o dedo na cara do passageiro e perguntar por que ele está viajando como se ele devesse satisfações de porque ele quer ir de um lugar ao outro e só se todos derem a mesma resposta só se todos marcarem a mesma caixinha aquele transporte vai ser considerado regular olha que absurdo que absurdo até porque o projeto propõe como pena para quem viola suas disposições a apreensão do veículo vai exigir muita coragem transportar alguém nesse estado sem ser um grande empresário de ônibus porque essa pessoa vai estar sujeita a uma resposta fora da caixinha do fiscal um passageiro falando que não está viajando para visitar um parente mas está viajando para fazer uma entrevista de emprego e o ônibus vai ser apreendido e todo mundo vai ser deixado na beira da estrada para esperar um ônibus das grandes empresas passar recolher seus lucros e levar os passageiros até o final da viagem é um assíntico a população é terrível e é terrível como essa discussão passa pela assembleia sem um debate mais amplo que foi requerido a deputada Laura Serrano de maneira exemplar promovendo o debate nessa casa solicitou a realização de uma audiência pública para tratar da matéria e foi solenemente ignorada porque essa matéria não merece sequer uma audiência pública não merece sequer um debate com o fretador o pequeno fretador com os aplicativos também e principalmente com os passageiros porque o que a gente viu na matéria de tv que foi exibida ontem é que o passageiro quer o transporte sim ele quer o frete ele quer viajar mais barato ele quer mais conforto mais segurança ele quer mais praticidade ele quer liberdade ele quer dinheiro no bolso é isso que o passageiro quer e a gente não deu oportunidade dessa pessoa ser ouvida nessa casa para o projeto passar numa velocidade que não se justifica diante do problema porque a matéria está regulamentada em decreto o sistema está funcionando as linhas as grandes linhas dos seus grandes empresários com suas garagens onde há vacinação clandestina continuam operando e lucrando não há pressa que justifique excluir do debate as pessoas que tem mais interesse nessa modalidade de transporte especialmente passageiros o sistema não está colapsando o decreto do governador aquele que foi reputado como sendo a ilegalidade nas palavras do TCE quem diria no dia seguinte foi reputado pela justiça como perfeitamente legal a regra é boa a regra é válida e legal foi a decisão do TCE estão alardeados aqui o judiciário reconheceu isso e é dele a última palavra em matéria de legalidade mas cá estamos senhor presidente eu tenho certeza que essa assembleia é capaz de entregar ao cidadão um serviço melhor do que esse essa assembleia é capaz de entregar ao cidadão um espaço para diálogo um espaço para debate essa assembleia é capaz de entregar ao cidadão uma razão que justifique seu gigantesco orçamento sua muito bem preparada estrutura sua competente consultoria essa assembleia ela é capaz e ela merece mais muito me frustra que isso não tenha acontecido até o presente momento na tramitação do projeto mas tenho certeza que poderá acontecer nos próximos passos na medida em que o projeto retornar à comissão para análise das emendas ora apresentadas confio que essa audiência pública poderá acontecer confio no deputado Elitar Quini caso o projeto retorne para a comissão de fiscalização financeira eu tenho certeza que ele o humanista que é não virará as costas à população que deseja e merece ser ouvida em uma audiência pública como também confio no deputado Léo Portela que não virará as costas para a população que deseja e merece ser ouvida em uma audiência pública muito me surpreenderia se qualquer um dos dois fechasse as portas dessa assembleia ao povo não seria da índole deles não seria do histórico deles e me faria ter muito receio das razões que os levaram ou levarão a isso por isso confio que isso não acontecerá que poderemos fazer essa audiência poderemos ter esse debate poderemos ouvir as pessoas os trabalhadores os funcionários os empreendedores e principalmente os passageiros para sabermos que eles desejam a rejeição dessa proposição ou pelo menos um aperfeiçoamento propus aqui seu presidente quatro emendas para buscar um aperfeiçoamento no projeto para buscar que as pessoas tenham essa liberdade assegurada para buscar que os passageiros viajem para buscar que as pessoas enfim tenham o dinheiro no seu bolso ao invés de remetê-los forçadamente a esses grandes empresários é um momento de grande reflexão diria que é daqueles momentos raros no parlamento que definem um pouco como a gente vai ficar marcado como a gente vai ser lembrado nem todo dia a gente vota projetos que impactam tanto a vida das pessoas nem todos os dias a gente vota projetos que signifiquem tanto o interesse difuso coletivo contra o interesse de tão poucos empresários grandes empresários de ônibus e esse é um momento marcante para todos nós eu tenho certeza que a população vai acompanhar se não com manifestações na porta como bem salientou o deputado Alencar que não estão acontecendo na data de hoje mas certamente uma população muito antenada muito ligada nas redes sociais e muito muito ativa e influente em suas comunidades formadora de opinião que vão observar o voto de cada um que vão ficar felizes com a possibilidade de participar da discussão mas que vão se frustrar de maneira talvez irreversível se essa oportunidade lhes for negada senhor presidente eu entendo que a tramitação da matéria ganhou talvez uma urgência um pouco maior depois da aprovação do projeto de resolução número 109 o mal fadado projeto de resolução 109 em tese no dia 18 ele tem que ser promulgado aqui na Assembleia mas de toda sorte ele é hoje um projeto que perdeu o objeto o projeto de resolução 109 não deve ditar o ritmo a velocidade da tramitação aqui nessa Assembleia desse projeto de lei número 1155 porque a resolução sustou um decreto que o próprio governador já revogou e editou um novo decreto a resolução ainda não publicada hoje sustam nada ela alertou ao governador que a Assembleia não desejava aquele texto e que portanto era um texto que deveria ser modificado a modificação aconteceu e não há essa urgência toda para a tramitação do projeto de forma que a gente tenha um resultado dele antes do dia 18 isso é irrelevante no presente momento sendo muito franco e o que resta é efetivamente a gente estar atento ou não ao interesse da população a gente dar espaço ou não para que a população participe do debate a gente permitir ou não que os pequenos que normalmente não tem vez não tem voz que quase sempre só são lembrados na hora de pagar a conta tenham dessa vez uma oportunidade rara única talvez de levantar a sua voz de nos dizer o que desejam de se fazerem ouvir e representar de forma direta eu confio seu presidente que essas audiências públicas acontecerão é o que eu peço aqui nessa discussão é o que eu peço especialmente ao deputado Elitar Quínio humanista que é é o que eu peço ao deputado Léo Portela para que abram esse espaço à população na discussão das emendas que deverão ser objeto de parecer nas suas comissões e sem querer me alongar meramente por obstrução ainda tenho mais 40 minutos mas o desejo não é esse saliento aqui a inconstitucionalidade da matéria que esse projeto ele extrapola a competência legislativa estadual ele traz definições do que seria frete em Minas Gerais mas a definição de frete a matéria de direito civil competência privativa da União Federal conforme artigo 22 inciso 1 da Constituição da República e ele traz restrições à ordem econômica à liberdade econômica e ao livre exercício de ofício ou profissão que não encontram justificativa em razões de segurança mas são meros obstáculos para a competição e a concorrência esses obstáculos são inconstitucionais por força do artigo 170 da Constituição da República em vários de seus incisos quase que gabarita o artigo 170 em todos os seus incisos e por essa razão não deveria sequer ser objeto nessa Assembleia não deveria mas ainda que tudo isso aconteça e deliberemos mesmo assim queria ressaltar a inutilidade do projeto em relação ao alvo que colocaram nas costas de um único concorrente uma empresa que talvez esteja assustando o monopólio artificial dos grandes empresários de ônibus pois este concorrente aplicativo possui uma liminar que lhe permite operar e que declara inconstitucionais justamente essas regras que aqui estão sendo propostas e vai continuar rodando a gente vai prejudicar só quem é pequeno mesmo é um absurdo isso que deve ser evitado a qualquer coisa isso deve ser evitado sempre sobra para o pequeno é impressionante e isso a gente não pode permitir isso certamente a gente não vai permitir senhor presidente quase me esqueço antes de encerrar minha parte nessa discussão acho importante de fazer alguns mitos que ainda não apareceram aqui na discussão mas talvez venham a aparecer no futuro o principal deles o mito de que a concorrência com as linhas de transporte regular ela deve ser evitada porque esses grandes empresários de ônibus eles lucrariam em uma linha para bancar a operação deficitar em outra o que seria chamado subsídio cruzado senhor presidente eu analisei os contratos de transporte das concessões em minas gerais e não existe subsídio cruzado é falso afirmar isso quem afirma isso mente ou está desinformado trazendo aqui a informação isso pode ficar claro para que ninguém esteja desinformado não existe subsídio cruzado no transporte em minas gerais uma linha de grande movimento e seus lucros não geram subsídios para bancar uma linha de menor movimento e atender pequenas localidades como também não existe a obrigatoriedade de se pegar uma linha de menor movimento para ter acesso a outra nas concessões nada disso existe o que existe de fato é o desejo de matar a concorrência pelo simples fato de que desejam lucrar mais lucrar sem ter que investir sem ter que atender bem o passageiro sem ter que competir nos preços lucrar mais pela amizade com o poder e não por fazerem o serviço e entregarem o que o consumidor espera seu presidente desfeitas essas mentiras expostas as falácias e deixado muito claro que o projeto ao tratar de frete ele está entrando sim na questão dos aplicativos a disposição expressa vedando a intermediação e ao fazer isso ele está sim matando a concorrência e protegendo o lucro dos grandes empresários legando os pequenos a serem ônibus de excursão ao invés de transporte pura e simplesmente ele está tirando dinheiro do bolso do cidadão direcionando para os grandes dito tudo isso seu presidente eu confio que o projeto será rejeitado pelos colegas e é isso que peço a cada um deles peço esse momento de reflexão peço esse momento de abertura ao debate com os interessados peço acima de tudo que a gente respeite a constituição da república respeite as quatro linhas entre as quais o jogo deveria ser jogado respeite o melhor interesse do cidadão que não merece ter dinheiro tirado do seu bolso para alimentar os grandes empresários e suas conexões com o poder seu presidente obrigado pela oportunidade da discussão confio que esse projeto terá um encaminhamento melhor daqui para frente do que teve até agora confio fortemente que os colegas estarão abertos aos argumentos e aos interesses da população e não apenas ao que vem sendo feito e visto até esse momento muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha passamos agora a palavra a deputada Laura Serrano para discutir o projeto de lei número 1155 de 2015 a deputada Laura Serrano prefere falar em seguida passamos então a palavra ao deputado Duarte Bechir que também solicitou falar em seguida vamos passar a palavra então ao deputado Cristiano Silveira para que ele possa discutir o projeto 1155 de 2015 Presidente minha palavra as minhas palavras serão breves queria falar da importância dessa matéria do qual somos signatários juntamente com o deputado Alencar da Silveira que é o projeto que trata de uma demanda importante que são os fretadores de transportes e aqui eu destaco algumas categorias a turma do transporte escolar que dialogou muito conosco os donos de vans a medida que estabelecia o tempo a validade do veículo em 15 anos impunha para eles uma dificuldade enorme de fazer renovação de frota quando o projeto ele resgata o que estava no decreto que tratava da manutenção e da vistoria periódica da vistoria periódica e consequentemente a manutenção também periódica estava ali garantida a segurança dos transportados e também a condição da continuidade do trabalho para aqueles que tinham veículo em boas condições mas que não tinha ali o recurso para poder renovar a frota naquele momento da forma que a medida estava em ponto então esse é um ponto que nós precisamos estar destacando o outro ponto trata também do transporte rural na roça a gente sabe como funciona o transporte ele é fundamental para que os trabalhadores possam ir às fazendas para que possam continuar o seu trabalho e esse transporte também respeitado as condições de manutenção as condições de vistoria periódica dos veículos garante com que as pessoas que fazem o serviço possam continuar avançando também a informação nas listas do transporte fretado melhorando aí um pouco o prazo então o que eu queria dizer presidente que o projeto ele pode não ser um projeto que esteja completo ideal de todo o debate que precisa ser feito sobre essa temática mas é importante dizer que se a gente não consegue chegar ao ponto do projeto que nós estamos chamando de ideal nós estamos chegando ao ponto do projeto possível aqui na casa o que é que a gente tenha a cultura de trabalhar na construção política o que nós temos consenso o que nós temos um entendimento médio o que nós temos uma condição inclusive dos líderes de acordo dos líderes da possibilidade de votação de discussão caminha mais rápido porque ali entendemos que já conseguiu cumprir algumas etapas fundamentais da discussão e do debate do entendimento da matéria e a gente consegue inclusive a condição da aprovação dessa proposta as outras questões que ainda não vamos dizer assim acumularam o suficiente para o convencimento do conjunto dos deputados é importante que continue percorrendo o processo legislativo as audiências os debates em comissões as conversas entre autores e líderes para que a gente consiga avançar então eu queria dizer que o debate feito pelo deputado Guilherme da Cunha é um debate válido e acho que é um debate que tem que ser continuado na Assembleia Legislativa é um debate que precisa continuar estar aqui na agenda na pauta para que avance nos pontos que forem possíveis eu acho que o debate que o colega traz ele tem ele tem pontos que merecem ser observados e merecem a nossa atenção por outro lado nós conseguimos chegar até aqui uma proposta que resgata pontos importantes que inclusive constavam do decreto que eu acho que faz com que a Assembleia Legislativa já responda a setores importantes dos trabalhadores de Minas Gerais ligado também ao transporte então portanto eu queria dizer para os colegas de como é fundamental a aprovação dessa matéria sem prejuízo do consequente debate de outros pontos que foram aqui apontados pelos nobres colegas obrigado presidente muito obrigado deputado Cristiano Silveira passamos agora a palavra a deputada Laura Serrano em seguida a deputada Duarte Bechir Bom dia Bom dia colegas parlamentares boa tarde na verdade mas dizem que enquanto a gente ainda não almoçou ainda é bom dia vem tratar desse assunto que inclusive eu comecei a discutir ontem na comissão de fiscalização financeira e orçamentária da Assembleia que é um projeto de lei que hoje tramita nessa casa e que tem potencial de gerar impacto na vida de muitas pessoas de muitos mineiros o problema é que esse impacto pelo fato do projeto gerar uma série de restrições ao mercado de fretados uma série de restrições ao mercado de serviços de transporte intermunicipal e metropolitano e reduzir a concorrência nesse mercado impedir que nós tenhamos mais empresas ofertando serviço de forma regularizada claro sempre com toda segurança necessária com toda fiscalização exigida essa redução da concorrência reduzir o número de empresas que possam ofertar o serviço para as pessoas impede um processo muito simples que é o da necessidade de quem está fornecendo o serviço buscar conquistar os seus clientes é importante sim que as empresas de ônibus busquem conquistar os seus clientes através de melhor serviço através de redução de passagens através de mais conforto nos ônibus e isso só é possível quando a gente tem concorrência nos mercados quando a gente tem várias empresas participando de um mercado de forma que elas tenham que competir entre si para prover o melhor serviço possível a melhor qualidade e inclusive com as passagens mais baratas a concorrência na verdade ela busca redução de margem de lucro no final das contas porque para poder cativar o seu cliente todo mundo sabe é necessário que você ofereça um serviço de qualidade com o menor preço possível esse projeto que tramita hoje que a gente está votando aqui no plenário que ontem votamos na fiscalização financeira e orçamentária ele restringe a possibilidade de concorrência ele faz com que tenhamos menos empresas potencialmente ofertando serviços de transporte entre municípios do nosso estado e serviços metropolitanos ou seja os consumidores os usuários quem pega um ônibus para poder sair do seu município sair daqui de Belo Horizonte às vezes onde construiu sua vida onde trabalha para poder encontrar sua família lá no norte de Minas ou para poder fazer às vezes um tratamento no sul de Minas ou pelos motivos que caibam a cada um dos mineiros na necessidade de se deslocar entre municípios do nosso estado que é o estado com mais municípios no Brasil Minas tem 853 municípios quando a gente fala de transporte intermunicipal nós estamos falando de interligações entre 853 municípios garantir que tenhamos mais empresas ofertando esse serviço para a população é garantir que nós tenhamos mais usuários mais mineiros satisfeitos com os serviços porque essas empresas vão precisar competir entre si para cativar os seus clientes para cativar a população que precisa fazer esse deslocamento e isso só é possível através de mais conforto nos ônibus mais qualidade da prestação dos serviços no atendimento e claro passagens mais baratas o projeto que a gente está votando hoje aqui fala sobre fretamento fala sobre transporte intermunicipal metropolitano tem uma série de termos que talvez fiquem um pouco distantes do dia a dia das pessoas mas na prática o que a gente está fazendo aqui interfere no dia a dia de cada um que precisa deslocar entre uma cidade e outra de Minas Gerais por isso que ontem na comissão de fiscalização financeira e orçamentária eu fiz um pedido de audiência pública para que a gente possa ouvir a sociedade civil para que a gente possa ouvir a população para que a gente possa saber de fato o que os mineiros preferem é claro que essa casa é a voz do povo nós somos todos representantes do povo de Minas Gerais dos nossos eleitores e tenho certeza que cada um dos deputados aqui tem a legitimidade para poder responder pelas pessoas que votaram nele que confiaram o seu voto mas é importantíssimo e fundamental que além de representarmos as pessoas nós possamos ouvi-las diretamente aqui é um espaço democrático é um espaço onde é importantíssimo que a gente tenha a opinião das pessoas sendo ouvidas diretamente a audiência pública é o instrumento legislativo que permite isso mas infelizmente essa audiência pública que foi aprovada ontem na comissão de fiscalização financeira e orçamentária que foi uma audiência pública de minha autoria com voto favorável dos deputados da comissão ela não foi marcada ela não foi chamada e hoje já estamos votando em plenário em primeiro turno esse projeto sem termos podido ouvir diretamente a população que é afetada tivemos cobertura da imprensa onde vários usuários de serviços de fretamento intermunicipais foram ouvidos e o que a gente viu é que a população de Minas quer essa flexibilização do mercado de serviços de transporte intermunicipal e metropolitano a população de Minas quer mais conforto na hora de poder transitar entre um município entre uma cidade e outra do nosso estado a população de Minas quer pagar passagem mais barata ninguém aguenta mais ficar pagando passagem cara por um serviço que não atende as expectativas e esse projeto ele mantém essas restrições que fazem com que a gente não tenha maior concorrência no mercado por isso eu venho aqui hoje pedir aos colegas parlamentares que avaliem com muito cuidado esse voto é um voto muito importante a gente não está falando de algo etéreo a gente não está falando de algo abstrato nós estamos aqui votando algo que vai interferir diretamente na vida de milhares de usuários mineiros de milhares de pessoas que precisam pegar um ônibus para poder visitar sua família no interior que precisam pegar um ônibus para poder fazer um tratamento na capital nós estamos falando de milhares de mineiros que serão afetados por esse projeto e o aumento das restrições incluídas nesse projeto ao reduzir a concorrência tem um potencial elevado de gerar piores serviços com menor qualidade e passagens mais caras eu conto com a sensibilidade aqui dos colegas deputados para avaliarem essa questão e inclusive para se juntarem a necessidade de termos a população ouvida aqui dentro da assembleia me dá um pequeno à parte eu abriria mão da minha fala porque também não vou demorar muito tempo e queria seguir o raciocínio de vossa excelência claro fica à vontade deputado eu peço cancel a minha inscrição senhor presidente uma vez que concedido a parte eu não preciso mais me manifestar manifestarei somente nessa oportunidade o deputado cristiano que nos antecedeu do pouco que ele falou ele disse da necessidade de estender o debate do pouco que o deputado cristiano falou ele disse que essa casa é a casa do entendimento é a casa da discussão é a casa que você propicia que todos nós tenhamos a nossa opinião levada em consideração nos limites que o regimento interno nos provém o regimento interno da casa ele diz que as audiências públicas poderão ser realizadas especialmente quando um tema palpitante toma conta da casa nessa oportunidade na comissão de transporte eu lá votei já mudou teve um substitutivo na comissão a presidente doutor Eli fiscalização financeira saiu substitutivo ou seja da comissão de transporte onde tem tudo a ver com o projeto ele ganhou uma nova cara entrando na fiscalização financeira orçamentária e chega hoje aqui diferente do que foi lá na comissão de transporte então senhor presidente senhoras e senhores realmente a matéria que se está votando hoje e eu aqui de viva voz do alto dessa tribuna posso dizer com toda liberdade que eu não tenho nenhuma ligação por menor que seja nem com buser nem com ônibus as minhas campanhas são feitas com muita dificuldade mas não sou nem quero ser em nenhum momento ter que votar para agradar alguém e outra coisa importante nós não podemos personificar a votação se quem pediu é moreno se quem pediu é loiro se quem está pedindo para votar sim eu acho que ao contrário de votar em quem está pedindo ou quem está a favor ou contra é nós lembrarmos que lá fora quem nos espera que são os usuários e no nosso interior na nossa consciência quando no leito com a sua família e você vai descansar revigorar as suas energias para um dia de trabalho você ter a consciência de que o seu voto o seu trabalho está sendo implementado nessa casa em favor do povo essa é sem dúvida alguma a energia que me move que sempre me moveu todos sabem do meu trabalho aqui em favor da causa da pessoa com deficiência todos aqui sabem que anos e anos eu trabalhei e continuo trabalhando mas o tema desse momento ele nos é muito caro e nos será mais caro após a decisão dessa casa eu como membro permanente da comissão de transporte eu acho que o amadurecimento da decisão nos remete nesse momento a um debate mais amplo senhora deputada que nós tenhamos todos nós essa oportunidade de rever aquilo que nós construímos em cada ponto que o projeto tramitou e chega hoje no plenário diferente de onde ele passou exemplificando para que as pessoas possam nos compreender perfeitamente quando ele teve na comissão de transporte estava vestido de amarelo foi para outra comissão o saldo da CCJ estava de branco chegou na comissão de fiscalização financeira de verde ou seja ele mudou completamente ao passar ao tramitar nas comissões e chega no plenário diferente dos meus olhos que eu enxerguei na comissão de transporte aí os nossos colegas parlamentares deputados e deputadas votarão em qual projeto em qual momento que ele passou então eu estou aqui para dizer de viva voz senhoras e senhores quando ele tramitou na comissão de transporte não era esse não era esse e na comissão de transporte eu disse sim as coisas estão mudando e se elas mudam nós temos que entender e compreender as mudanças então eu quero aqui senhor presidente dizer da vossa excelência como nosso timoneiro um homem de bem um homem de história na vida pública de responsabilidade que nós tenhamos senhor presidente a oportunidade de discutir um pouco mais de compreender a matéria é necessário essa compreensão porque eu quero ao repousar ao descansar de um dia de trabalho ter a consciência pronta de que eu fiz o melhor de mim deu o melhor de mim porque a omissão é sem dúvida alguma dos maiores pecados que nós possamos fazer no exercício do nosso mandato ou você fecha propositalmente porque não quer abrir seus olhos ou você ignora aquele debate deixa que ele passe do seu lado na sua frente não se manifesta não toma uma posição clara definida de acordo com o que você está pensando e aí quando ele se torna lei quando forem te cobrar você não precisa de gagá gaguejar em nenhum momento você vai saber por que você votou como você votou e por que você manteve a sua posição então eu quero aqui nesses meus dez para onze anos de assembleia eu muito aprendi nessa casa e eu confesso que em alguns momentos que eu silenciei que eu não trouxe a minha que eu não trouxe a minha opinião que eu não retifiquei que eu não pude manifestar e se eu fiz em alguns momentos talvez não tenha sido por falta de coragem não tenha sido por falta de competência porque muitas das vezes o projeto na sua tramitação ele passa e você vota com o parecer da comissão ou da sua liderança mas você não tem oportunidade de discutir esmiuçar deputada Laura Serrano a matéria poder compreender cada artigo que está inserido na lei que nós vamos votar eu estou protocolizando uma emenda e essa emenda ela diz cria um parágrafo único que diz que não será considerado clandestino o transporte metropolitano ou intermunicipal de passageiros realizados eventualmente por automóvel de aplicativo porque quando você fala do táxi já está contemplado a lei que trata dos táxis que eles podem fazer uma corrida de um município para outro desde que quem foi volte desde que ele não vá na rodoviária e pegue passageiro de ônibus ele pode o táxi está pronto mas não tem na lei não fala do aplicativo do motorista se o táxi pode o motorista do aplicativo também assim o poderá é justo isso nós estamos discutindo aqui o ônibus do Buser e o outro que é de linha nós temos alguma ligação a ver com o que está sendo debatido então eu penso que é a hora do stop uma parada na votação o exercício de ouvir enxergar para a gente poder se manifestar no final tendo como parâmetro a certeza da defesa do interesse maior que é da população de um lado os que ganham de um lado os que perdem com a criação da lei parece que o tribunal de contas se manifestou o tribunal de justiça se manifestou criando um novo expediente que saiu uma liminar e essa liminar ela precisa ser compreendida antes da votação porque se existe uma liminar recém saída ela traz pode estar trazendo uma nova opinião uma nova posição que nós precisamos compreender para não errar em cima de um acerto que foi tomado modificar o que se não pode modificar e depois cada um de nós que votou sim ou não achando que tinha plena convicção do seu voto vai dizer que não teve tempo de estudar de conhecer a matéria eu quero votar sim eu não vou me manifestar definitivamente no projeto de lei sem ter esse conhecimento e eu quero aqui como membro da comissão de transporte o projeto retorna a essas comissões no segundo turno que nós tenhamos aí a oportunidade esmiuçar ouvir os clamores daqueles que querem nos pedir para votar não daqueles que querem pedir para votar sim analisar com um óculos com uma lente que você enxergue lá no fundo de cada palavra o sentido que ela traz na nova lei o que ela muda porque lei dependendo de uma vírgula que você coloca ela muda completamente de figura então que a gente possa entender compreender e eu tenho absoluta certeza zeloso como é o nosso presidente nunca estou aqui já há mais de dez anos nunca uma ação desse presidente cerceou qualquer que fosse o parlamentar de exercer na plenitude o seu mandato e vossa excelência com toda certeza também assim não será cerceada a audiência ela precisa acontecer se essa casa é uma casa do povo se aqui é a voz do povo nós somos eleitos para ser legisladores ao legislar nos chama a responsabilidade se estamos legislando com convicção ou legislando por indicação é muita diferença a convicção de uma indicação eu peço a vossa excelência o voto para o meu projeto e vossa excelência com toda certeza eu a conhecendo vossa excelência vai querer conhecer o projeto não vai dizer sim para depois ter que dizer não mas quando disser o sim é porque teve absoluta certeza de que o sim de vossa excelência foi decidido porque teve conhecimento e oportunidade de conhecer aquilo que nós pedimos num projeto de lei então baseado nessa situação senhoras e senhores eu quero dizer que realmente carece de um pouco mais de conhecimento um pouco mais de debate e o deputado cristiano disse aqui deputado cristiano aqui mais uma vez ratificando as palavras de vossa excelência essa casa é a casa do debate da compreensão do diálogo quantas vezes deputado cristiano final de ano aqui no clamor de fechar o ano chega um deputado que mostra a necessidade de apresentar uma emenda reúne-se os líderes e faz aquele trabalho porque entende que há necessidade de acrescentar quando isso nunca faltou entre nós nunca o pedido de compreensão e nunca pode faltar a compreensão tem que nos guiar ela não pode cercear então vossa excelência não é porque é mulher é uma mulher guerreira que tem marcado um papel muito importante nessa casa não tem diferença de homem para mulher mas o pedido de vossa excelência na comissão merece o nosso respeito merece a nossa preocupação de dar a vossa excelência a oportunidade de ser ouvida chegar aqui nessa casa não é fácil é muito difícil só chega 77 em cada legislatura quantos foram pelo caminho e não chegaram quantos colegas nossos não estão conosco aqui tombados pela doença pela derrota nas urnas então faça valer o mandato na sua plenitude discuta manifeste e tens todo o meu total apoio nesse momento é uma matéria importante vamos discuti-la compreendê-la e chegar ao veredito final do nosso voto sabendo que estamos votando com convicção obrigado pela parte deputado Duarte Bechir agradecer pelo apoio e quero agradecer em nome da população mineira que tenho certeza que concorda conosco na necessidade de um debate mais amplo desse assunto um debate mais amplo eu falei de milhares de mineiros milhares de usuários dos serviços de transporte intermunicipal transporte metropolitano mas na verdade dependendo do horizonte de tempo que a gente olha nós estamos falando de milhões de mineiros nosso estado hoje é composto por 21 milhões de mineiros mas são 853 municípios pessoas que transitam entre cidades constantemente e esse projeto afeta diretamente tem o potencial de afetar diretamente a vida de todas elas por isso eu peço muito cuidado a sensibilidade dos colegas deputados para que votem esse projeto ouvindo a população de Minas ouvindo quem é atendido por esse serviço agradeço as contribuições do deputado Duarte Bechir que concorda dessa necessidade de termos audiência pública é importante mencionar aqui que a emenda apresentada pelo senhor a emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha as emendas as seis emendas que foram apresentadas aqui fazem com que esse projeto retorne às comissões ao retornar às comissões permite-se também um maior debate acerca desse assunto e das consequências que serão geradas para a população de Minas para as pessoas que utilizam esse tipo de transporte para as pessoas que utilizam um enfrentamento e com isso eu acredito que temos sim tempo para poder realizar um debate mais amplo desse assunto mais uma vez a gente passou com um projeto por várias comissões depois de uma discussão acelerada de um projeto de resolução sobre o mesmo tema e agora a gente tem a oportunidade de ouvir melhor quem de fato é afetado pelas medidas e não só as empresas que fornecem os serviços nós estamos falando aqui de duas mil empresas de duas mil de dois mil fornecedores dos serviços de transporte sim a gente está falando aqui de oito mil ônibus fazendo transportes no território mineiro sim mas a gente está falando principalmente dos milhões de mineiros que terão as suas vidas afetadas toda vez que precisarem viajar de um município para outro esse projeto essa regulamentação manter tudo como está historicamente tem o potencial de gerar o mesmo resultado que a gente sempre viu será que os nossos usuários estão dispostos a continuar da mesma forma que a gente tem hoje o sistema de transporte intermunicipal metropolitano nossos usuários estão satisfeitos a população de minas que utiliza o serviço está satisfeita porque se não se for necessário termos resultados diferentes não vai ser fazendo as mesmas coisas que a gente vai ter os mesmos resultados a única certeza ao manter uma legislação ao manter uma regulamentação que restringe o mercado de transporte intermunicipal e metropolitano as empresas com concessões o único resultado que a gente vai ter de manter essas mesmas restrições de permitir apenas as concessionárias desses serviços de transporte são os resultados que a gente vê hoje se a gente busca melhorias é necessário que mudanças sejam implementadas e as melhorias em termos de melhor qualidade do serviço passagens mais baratas virão com a concorrência e friso aqui mais uma vez claro que com toda a segurança sempre garantida aos cidadãos usuários dos serviços a fiscalização é fundamental a fiscalização deve e precisa ocorrer sempre mas as regras de restrição que a gente tem no projeto que volta às comissões hoje não são regras que aumentam a segurança para quem está utilizando o serviço não são regras que geram melhoria das condições de prestação do serviço são regras que exigem um circuito fechado em que o ônibus volte para o mesmo ponto de partida são regras que exigem um lapso temporal grande para a entrega da lista de nomes de passageiros são regras que restringem o funcionamento restringem a participação de mais fornecedores dos serviços para as pessoas mas que não agregam em termos de segurança da prestação do serviço em termos de conforto para os usuários em termos de melhoria efetiva para quem está na ponta utilizando o transporte intermunicipal para quem está na ponta utilizando o transporte metropolitano então mais uma vez venho aqui concluir a minha fala colegas deputados pedindo a sensibilidade para avaliar esse projeto com todas as consequências todas todo o impacto que essa norma pode gerar na vida das pessoas que utilizam esses serviços e eu acredito que para que a gente tenha uma melhor avaliação de tudo isso é muito importante ouvir aqueles que são os usuários desses transportes os mineiros que utilizam esses transportes e por isso a importância dessa audiência pública que eu acredito que será defendo que possa ser realizada nessa casa e acredito que a gente tenha essa oportunidade de ouvir a quem utiliza o serviço como já foi colocado na imprensa as pessoas querem melhor qualidade querem passagens mais baratas querem poder se deslocar entre os municípios com mais conforto com mais dignidade sendo respeitados como consumidores sendo respeitados como usuários de um serviço que precisa cativar buscar conquistar seus clientes isso só vai ser possível quando a gente tiver várias empresas fornecendo serviço com passagens mais baratas e maior qualidade para a população de minas obrigada presidente obrigada colegas parlamentares muito obrigado deputada Laura Serrano passamos a palavra agora ao deputado Bosco em seguida deputado Bartô caro presidente deputado Agostinho Patrus através do qual eu cumprimento a todos deputados e deputadas quero também saudar de forma especial a todos os telespectadores da TV Assembleia os deputados também que acompanham essa nossa reunião de forma remota senhor presidente caros deputados e deputadas eu fiz questão de participar dessa discussão deste projeto projeto 1155 de autoria do deputado Alencar da Silveira por se tratar de fato de um projeto extremamente importante relevante e que diz respeito de uma grande parcela de mineiros e mineiras Cleitinho deputado Cleitinho porque nós estamos num estado constituído por 853 municípios com regiões extremamente distantes uma das outras municípios distantes uns dos outros e nós sabemos que o transporte coletivo ele faz parte do dia a dia do cidadão mineiro basta a gente percorrer pela capital pela região metropolitana e pelos nossos municípios mais distantes da capital mineira que a gente vai verificar principalmente no início do dia centenas de milhares de pessoas demandando o transporte coletivo principalmente para irem para os seus trabalhos então esta sem dúvida alguma é uma discussão uma matéria que requer por parte de todos nós um zelo e um olhar muito especial para que nós possamos votar uma lei que vai substituir vários decretos que foram implementados pelo governo do estado sobretudo pelo nosso atual governador Romeu Zema nós precisamos de ter uma cautela um zelo muito grande com relação a isso e sobretudo com foco com olhar especial visando o aprimoramento do transporte coletivo do transporte dos nossos trabalhadores que seja da área urbana e que seja também do setor rural nós precisamos de garantir a esses usuários que são a razão maior da existência dessas empresas desses prestadores de serviços garantir a eles um transporte eficiente um transporte seguro e um transporte com custo né a menos que não vá comprometer a situação orçamentária dos nossos trabalhadores e eu gostaria aqui de fazer aqui uma defesa muito especial a questão dos transportadores dos trabalhadores rurais eu que sou do interior como vários deputados aqui o são nós sabemos desta demanda importante do transporte de trabalhadores rurais porque o agronegócio hoje representa uma fatia muito importante significativa no desenvolvimento econômico de Minas Gerais e digo aqui se não fosse se não fosse o agronegócio em Minas Gerais certamente nessa crise que estamos atravessando a situação ainda seria muito pior então por isso eu trago aqui essa preocupação e estou apresentando ao projeto algumas emendas no sentido de aprimorar de assegurar aos transportadores e trabalhadores rurais uma condição mínima para o cadastramento para a regulamentação deste transporte junto ao DR esta classe hoje é uma classe diferenciada não podemos dar a mesma tratativa aos transportadores trabalhadores rurais aquele que faz o transporte dos trabalhadores no perímetro urbano porque nós sabemos que o transporte dos trabalhadores rurais é um transporte totalmente diferenciado nós temos aí veículos ônibus que não percorrem tão somente vias asfaltadas rodovias só asfaltadas mas na grande maioria esses transportadores através dos seus veículos percorrem quilômetros e mais quilômetros de estradas vicinais de estrada de terra enfrentando poeira barro e até mesmo adentrando as lavouras para levar esse trabalhador até o seu ponto de atuação de trabalho então portanto é preciso que esta lei tenha no seu bojo uma tratativa especial com foco nos transportadores de trabalhadores rurais por isso que nós estamos assegurando dentro de uma proposta nossa de uma emenda nossa sobretudo no substitutivo de número 3 no artigo 10 garantindo que haverá um regulamento que disporá sobre as demais condições de serviço para os trabalhadores rurais incluindo o número de motoristas por veículos e demais regras operacionais por que disso pela a proposta deverá o prestador de serviço cadastrar um motorista presidente e nós sabemos que o motorista cadastrado dentro da regulamentação junto ao DR ele está sujeito a adoecer ele está sujeito principalmente agora em pandemia está vivenciando um aumento às vezes de 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 convite ou até mesmo de suspeito e ele não poderá fazer esse tipo de serviço então por isso nós estamos defendendo que esse cadastramento dos prestadores de serviço do transporte rurais nós tenhamos não só um motorista cadastrado por veículo mas vários motoristas porque uma eventualidade de um adoecimento ou até mesmo de um acidente né esse motorista poderá ser substituído por outro motorista sem causar nenhum prejuízo ao transporte dos nossos trabalhadores rurais então portanto é é essa emenda nós estamos apresentando agora é da mesma forma é no artigo 4º nós estamos apresentando uma emenda é de que o envio é ao DR da relação nominal dos passageiros a serem transportados deverá ocorrer antes do início do primeiro trecho da viagem então isso aqui vai aprimorar caro presidente caros deputados vai aprimorar a proposta do substitutivo terceiro né é esta questão aqui desse parágrafo único ao artigo 4º então eu acredito que nós iremos chegar num bom termo já que o projeto terá que retornar a comissão e eu tenho certeza absoluta que pela sensibilidade do nosso presidente da Assembleia Agostinho Patrus dos deputados que compõem essa comissão né do próprio autor do projeto que também tem se manifestado né tem apresentado uma abertura para poder estar recebendo por parte desses parlamentares de todos os deputados sugestões no sentido de aprimorarmos o projeto então acho que esse que é o caminho né de aprimorarmos o projeto para que nós tenhamos né um projeto de transporte coletivo de estado né não um projeto que vá resolver ou tentar resolver as questões momentâneas então nós temos que ter um projeto né de transporte coletivo que realmente possa ser um projeto de estado e sobretudo beneficiando lá na ponta aquele que há de mais importante que são os usuários concedo uma parte ao deputado Guilherme por gentileza muito obrigado deputado Bosco eu faço questão de fazer uma parte porque sei que vossa excelência é um defensor constante e eficaz do turismo em Minas Gerais uma pauta importante do seu mandato uma pauta na qual o senhor tem destaque o respeito dos colegas e isso que a gente está aqui discutindo tem também profundos impactos no turismo em Minas Gerais eu pedi a palavra para poder ler a vossa excelência e também aos colegas uma carta aberta que chegou até mim pelo movimento Fretadores pela Liberdade mas que verifiquei conta também com a assinatura de diversas entidades do setor de turismo por essa razão faço questão que chegue também ao seu conhecimento peço licença para poder ler essa carta aberta não é muito longa carta aberta aos deputados de Minas Gerais a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está no centro da maior batalha regulatória sobre o transporte rodoviário no Brasil de um lado as grandes empresas de ônibus que buscam preservar privilégios e manter o domínio sobre o mercado mineiro inviabilizando a concorrência no tapetão jurídico do outro cerca de mil e oitocentos pequenos e médios empresários de turismo que veem oportunidades de negócios surgirem com a nova economia digital seja digitalizando seus negócios e fortificando parcerias com agências seja através do fretamento colaborativo pelo qual os viajantes dividem a conta do frete deslocando-se a preços honestos com mais segurança em diversas localidades sem atendimento do transporte público de qual lado dessa história você está a pretexto de combater empresas de tecnologia que trouxeram forte inovação para o nosso setor e impulsionar o desenvolvimento de diversos aplicativos locais a Assembleia Legislativa de Minas Gerais se movimenta para tentar inviabilizar a concorrência às velhas empresas do oligopólio essa atitude pode ter consequências nefastas para Minas somos um setor responsável por mais de 50 mil empregos e que apenas um transporte intermunicipal movimenta meio bilhão de reais todos os anos na economia do nosso estado gerando mais de 200 milhões de reais em impostos desde a publicação do decreto número 48.121 de 2021 diversas empresas que antes operavam a margem da lei passaram a emitir licença e recolher impostos aplicativos de vans começaram a se popularizar e já temos dois deles em funcionamento no estado outros aplicativos e sites de turismo compras eventos shows e congressos estão em desenvolvimento para impulsionar o mercado agregando valor ao cliente e ao empresário que pode difundir seu trabalho em meio digital o projeto de lei número 1.155 de 2015 que está em vir de ser votado no plenário da assembleia com um novo substitutivo é mortal para nossas atividades cerca de 8 mil ônibus de fretamento e outras milhares de vans deixarão de operar em nosso estado seremos banidos das estradas deixando órfãos centenas de milhares de passageiros que utilizam nosso transporte diariamente a velocidade com que o projeto de lei número 1.155 está sendo apreciado não permite análise de seus impactos e pode ser devastador para o setor a não realização do debate público com participação popular e da sociedade civil foge das melhores práticas legislativas e não se justifica essa deveria ser a casa do povo e o povo está aqui solicitando que seja ouvido antes da conclusão desse processo legislativo que na forma que está só irá causar desemprego e a quebra de pequenas e médias empresas de fretamento em Minas Gerais estamos há mais de uma década buscando melhorias regulatórias e participamos durante quase dois anos da construção do decreto número 48.121 que foi um verdadeiro marco regulatório do fretamento em Minas Gerais após realização de audiência pública nessa mesma casa que hoje nos nega a participação após a derrubada do decreto pela Assembleia de Minas foi feito um acordo entre o governo e o autor do projeto deputado Alencar da Silveira Júnior foi um passo para trás na regulamentação de Minas Gerais mas nada é tão ruim que não possa piorar o substitutivo apresentado pelo deputado Celinho Sintrocel joga uma pá de cal no setor mais afetado durante a pandemia que a duras penas luta pela sobrevivência os senhores conhecem a realidade das cidades mineiras em centenas de localidades e distritos não há sequer sinal de celular como essas pessoas se locomovem com o fretamento com a falta de acesso ao transporte público sempre existe um pequeno empreendedor local que presta esse serviço com uma van ou um ônibus o projeto como está proposto transforma em infração grave qualquer questão operacional menor jogando todo o setor para clandestinidade junto a esse microempreendedor os senhores sabem o que é o circuito fechado por exemplo se um grupo de famílias fretar uma van para ir do interior ao aeroporto de confins ela pagará mais caro no mínimo dobro do que deveria ser porque essa mesma van não poderá esperar um tempo e levar um outro grupo que chegou de avião de volta para a cidade de onde veio ou outras próximas esse serviço sempre existiu e basta perguntar para qualquer cidadão do interior como ir ao aeroporto e pergunte ao dono da van que tem que fugir da fiscalização pois se essa van voltar vazia e for pega em uma fiscalização será apreendida no projeto como está hoje além de perder a ferramenta de trabalho e arcar com multas astronômicas por motivo nenhum o fretador também perderá sua licença no DR e o sustento de sua família e a exigência de horas para se enviar uma lista em meio digital qual o sentido se um grupo de turistas estiver passeando no centro de Belo Horizonte e entrar numa agência de viagens para ir a Ouro Preto não poderão seguir viagem imediatamente a agência só poderá vender para o dia seguinte aliás o que faz uma agência de turismo se não intermediar com o fretador a reserva de assentos fracionados que essa mesma lei proíbe o turismo nos termos que a lei está sendo aprovada hoje não voltará a ser uma fração do que era antes da pandemia e nosso sonho de fazê-lo crescer e mostrar aos mineiros aos brasileiros e ao resto do mundo as belezas e a rica cultura do nosso estado bem como pagar nossas despesas e viver com dignidade estão sendo atacados por essa casa quem se beneficia com isso os grandes barões dos ônibus aqueles mesmos que detêm o monopólio do transporte em cada região do estado que cobram caro por um serviço precário sem concorrência e que deixam de atender mais de 200 cidades mineiras e que nos perseguem nas estradas que adentram o enfrentamento eventual que estão lançando suas próprias agências de turismo pois essas nefastas regras não se aplicam a eles Minas merece emprego modernidade economia aquecida caminhos conectados pelo direito ao trabalho diga não ao PL 1.155 de 2015 essa carta assinada pela associação brasileira de agências de viagem associação do transporte alternativo complementar e compartilhado do estado de Minas Gerais sindicato das empresas de turismo de Minas Gerais sindicato das empresas de transporte de turismo e locação de vans micro ônibus e ônibus do estado de Minas Gerais cooperativa de transporte alternativo municipal intermunicipal e interestadual de Minas Gerais sindicato dos transportadores de escolares da região metropolitana de Belo Horizonte cooperativa de transporte de carga de passageiros escolar e turismo de Minas Gerais e pelo movimento fretadores da liberdade senhor deputado eu tenho certeza que a defesa da sua pauta tão importante para Minas Gerais que a pauta do turismo ela passa pela defesa da rejeição desse projeto e eu tenho admiração pelo trabalho e pelos forços que vossa excelência tem feito para torná-lo melhor para impedir que ele venha a ser um tiro de morte no setor de turismo do nosso estado parabéns pelo seu trabalho conto com vossa excelência para que essa luta seja sempre em favor daqueles que precisam trabalhar e especialmente no caso de vossa excelência para que o setor do turismo possa se desenvolver agradeço a participação do deputado Leandro da Cunha e para encerrar caro presidente Agostinho Patrus eu quero deixar claro aqui que eu fui contrário ao projeto que revogou os decretos que versavam sobre esta matéria e agora com relação ao projeto 1155 estou apresentando três emendas no sentido de aprimorar e de melhorar esse projeto para que realmente tanto o setor dos trabalhadores o segmento dos trabalhadores que dependem do transporte coletivo que é seja o urbano rural e também a questão do turismo né possam ser bem atendidos e não tenha nenhum prejuízo com relação a este projeto de lei inclusive estou apresentando uma emenda também ao artigo terceiro da do substitutivo número um né suprimindo o parágrafo único do artigo terceiro eu acredito que essas nossas emendas né contará com o apoio da comissão de transporte porque elas visam o aprimoramento dessa matéria por fim eu quero aqui encerrando a minha minha fala agradecer mais uma vez ao nosso presidente Agostinho Patrus que de uma forma solidária sensível e sobretudo um conhecedor né do nosso estado de ponta a ponta sobretudo na área do turismo já que esteve frente a pasta de turismo né tem nos dado aí toda a liberdade na discussão e na condução de forma democrática desse desse projeto então portanto fica aí registrado caro presidente nosso agradecimento da mesma forma agradeço ao secretário de infraestrutura Fernando Macato que tem sido bastante solícitos para nos ajudar a aprimorar ainda mais esta matéria Sr. Presidente é o que eu tinha para o momento muito obrigado muito obrigado deputado Bosco passamos a palavra ao deputado Bartô para encaminhar o projeto de lei número 1155 presidente caros colegas obrigado pela palavra hoje estamos aqui para ver como que funciona o livre mercado na prática e principalmente como que é aquilo que a gente sempre defende o livre mercado não é para os grandes empresários não é para os empresários que já tomam conta do mercado não é para os empresários que já tem acesso a políticos tem acesso a grandes escritórios de advocacia e que tem acesso a grandes escritórios de contabilidade para poder lidar com toda essa burocracia criadas por lei e sim para o pequeno para aquele que não tem acesso às informações corretamente para aquele que quer apenas entregar um serviço diante de uma demanda apresentada hoje vemos um projeto que está muito sob contraste com o que a rua quer está muito sob contraste com as demandas de consumidores que já estão se usufruindo de preços mais em conta de serviços disponíveis para que eles possam ser transportados e poder fazer sua vida no dia a dia acontecer ou até mesmo em momentos de lazer para visitar familiares ou o turismo que aqui tanto sangra projeto de lei que prevê circuito fechado o que seria o circuito fechado circuito fechado é simplesmente aquelas pessoas que saem de uma mesma origem e que vão para um destino somente aquele carro poderá levar essas pessoas ou voltar com elas sem mesmo que elas possam descer ao longo do caminho então essas pessoas tem que estar dentro da mesma motivação saindo do mesmo destino indo para a mesma origem e se fosse voltar regressar esse transporte teria que contar com as mesmas pessoas também em seu regresso para que isso para dificultar para criar barreiras como foi feito aqui um exemplo a família do interior que quer ir até viajar pegar um avião freta uma van até o aeroporto vai ter que pagar dobrado vai ter que pagar a volta também mesmo não utilizando a volta então isso só fere realmente a concorrência seis horas de aviso prévio para poder compor a lista dos passageiros que estarão naquele ônibus naquele veículo naquele carro para que qual é esse controle que precisa ser feito aonde saber nome por nome que está pegando em cada carro que está entrando isso é feito justamente para criar barreiras criar dificuldades burocracias excessivas que vem assim contra o livre mercado e que certamente acarretará em menos concorrência e só concorrência é capaz de produzir serviços melhores e preços menores e aqui essas regulamentações criadas circuito fechado seis horas desproporcionalidade falta de razoabilidade nas sanções administrativas por qualquer erro que possa ter tirar o cadastro da pessoa aqui são medidas que vão contra a concorrência são medidas que visam priorizar o transporte que é feito das linhas regulares aquele transporte que tem horário específico destino específico trecho específico que é concedido mediante concorrência pública e alinhado junto ao governo queremos apenas mais liberdades para os transportes privados de fretamento onde há grupos fechados que não compram passagens mas meiam custos grupos fechados que sob demanda vão buscar pessoas para poder prestar um serviço a elas de levar e buscar respeitando a liberdade de contratação e a livre iniciativa assim não há de se dizer de melhoria de legislação não há de se dizer que estamos trabalhando para o bem comum não há de se dizer que estamos trabalhando para o bem da sociedade são mais de 1.800 empresas que prestam esse tipo de fretamento cerca de 8 mil veículos à disposição para poder levar inúmeras pessoas 456 milhões somente em 2020 olha a riqueza gerada lembrando que cada real gerado na verdade é uma solução dada a um consumidor que tinha uma demanda a ser atendida 15 mil empregos diretos e 30 mil indiretos segundo estimativa da CEINFRA é todo mercado que atende uma população é todo mercado que traz remuneração para os desenvolvidos e pão à mesa deles são pessoas pequenas são pessoas que atendem ali o seu dia a dia são pessoas ali que conseguem sim um ganho a mais não estamos falando aqui de grandes empresas pelo contrário quando se fala de grandes empresas aqui tragas por colegas aqui nesta mesma tribuna anteriormente é mostrando que elas estão favoráveis a essas restrições que isso apenas vem a poder dar mais vantagem a elas neste mercado e garantir a reserva de mercado o monopólio e este sim é contra os pequenos as pessoas que querem uma passagem mais barata as pessoas que querem visitar o mar muitos ainda não conhecem o mar as pessoas que querem visitar seus pais no dia a dia porque muitos ficam anos sem visitar seus pais seus familiares então aqui nós estamos falando de uma solução dada pelo mercado onde atinge toda uma sociedade uma solução que consegue preços mais em contas e assim viabiliza para que essas pessoas possam viajar seja lazer seja trabalho seja estudo ou simplesmente para ver seus familiares então presidente é mais uma vez que eu fico entristecido desta casa está criando mais burocracia para o nosso povo sob a pretensão de que estaríamos melhorando um sistema que já funciona adequadamente com o decreto aqui falado precisamos de mais liberdade precisamos deixar que nossos empreendedores os fretadores aqui no caso possam crescer cada vez mais sem amarras sem regras como essa do circuito fechado como seis horas antes de entregar a própria lei ainda deixa meio obscura a questão da vedação de que não pode ter características de transporte público e aí eu pergunto aquela van que sai todo dia da cidade para poder levar estudantes para faculdades das cidades mais próximas que saem esperam e regressam com mesmo os estudantes são viagens habituais isso é uma característica do transporte público esse transporte vai ser impedido também outra questão aqui que impede é a intermediação por terceiros se nós temos pessoas para poder facilitar a intermediação e trazer a quem precisa do serviço para quem presta o serviço por que impedir trazer mais facilidade a isso sendo assim é um projeto que realmente vai frontalmente contra a liberdade da nível de iniciativa e isso só traz retrocesso só traz passagens mais caras só traz menos investimentos para o setor e como foi trago aqui não é apenas o setor de transportes que sofre e sim todo um setor ligado a eles que estão bem como turismo entre outros mais então fico triste de ver que ainda levará tempo para essa casa entender o que significa o livre mercado e o tão forte que ele é e necessário para a nossa população pois enquanto a gente não entende isso iremos continuar a passar leis com o intuito de melhorar mercados mas o que estamos fazendo mesmo é criando monopólios obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô não há outros oradores inscritos encerra essa discussão no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto diversas emendas sendo a primeira delas do deputado Mauro Tramonte que recebeu a número 1 em seguida a emenda do deputado Cleitinho Azevedo que recebeu o número 2 4 do deputado Guilherme da Cunha receberam os números de 3 a 6 uma do deputado Duarte Bechir que recebeu o número 7 e 3 emendas do deputado Bosco que receberam os números 8 a 10 nos termos do parágrafo segundo do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha as emendas com o projeto a comissão de transporte para aparecer discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1189 de 2015 do deputado Arnaldo Silva que disciplina os requisitos a serem observados pelo estado para o recebimento de servidores públicos cedidos voluntariamente por outros entes da federação a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto em discussão do projeto não há oradores inscritos para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Arnaldo Silva senhor presidente nobres colegas deputadas e deputados da assembleia de minas senhor presidente primeiramente antes de fazer o encaminhamento registrar aqui a minha alegria de dar os parabéns e os cumprimentos a todos os advogados de minas gerais eu como membro da ordem dos advogados do Brasil sessão mineira tenho a honra e a alegria de neste dia 11 de agosto trazer aqui as justas e sinceras homenagens a todos aqueles advogados e advogadas que trabalham incansavelmente e colaboram com a realização da justiça no nosso estado de minas e em todo o país senhor presidente primeiro dizer da importância quanto é salutar o debate legislativo a contribuição de todos os colegas deputados e este projeto que já tramita há algum tempo nesta casa recebeu uma importante colaboração eu faço aqui o registro público do deputado Bartô e da mesma forma do deputado Sargento Rodrigues que apresentaram emendas que sem dúvida nenhuma colaboraram com o aperfeiçoamento do projeto e da mesma forma tiveram também a sensibilidade da retirada da emenda para a tramitação hoje aqui se Deus quiser e peço a colaboração e o apoio para aprovação de todos os colegas e colegas deputados e deputadas e com a retirada da emenda nós temos um compromisso senhor presidente tanto com o deputado Bartô e com o deputado Sargento Rodrigues do acolhimento das suas emendas para que a gente possa em segundo turno já votar o projeto com a inserção das emendas apresentadas pelos nobres deputados dizer que esse projeto é um projeto muito importante e eu quero afastar aqui senhor presidente qualquer temor em relação a vedação da sessão de servidores por parte dos municípios ao estado de Minas Gerais aos diversos órgãos do estado de Minas Gerais eu tenho ciência sou sabedor e já acompanhei de perto como advogado municipalista em mais de 20 anos de advocacia voltada para atenção aos municípios tenho a plena convicção da importância que essa parceria onde os municípios cedem servidores para o funcionamento de órgãos importantes do estado em toda Minas Gerais principalmente nos municípios pequenos os municípios mais afastados os municípios com mais dificuldade da presença do estado de Minas seja através da unidade da EMATER através da polícia civil da própria polícia militar vários são os órgãos do estado que necessitam e precisam dessa colaboração dos municípios para o seu funcionamento mas o que esse projeto apresenta na verdade é uma mínima regulamentação com critérios objetivos aqui para que a gente possa evitar também alguns abusos excessos ou até mesmo o desvio de finalidade em alguns casos de sessão de servidores em alguns municípios nós já assistimos em determinadas situações o servidor não tem um padrão adequado ou não tem ali a compatibilidade até mesmo com o cargo para qual ele foi concursado no município que ele integra os quadros do município para que ele possa desempenhar uma função num órgão do estado e aí tem a questão de jornada de trabalho compatibilidade de vencimentos nível de escolaridade algumas situações que nós precisamos compatibilizar no sentido de aperfeiçoamento dessa sessão dos servidores e do recebimento por parte do estado desses servidores cedidos pelos municípios o que nós queremos aqui é justamente preservar o aspecto da autonomia de trabalho da forma como o servidor municipal foi admitido evitar qualquer tipo de perseguição por parte de alguns gestores de forma isolada mas mal intencionados que muitas das vezes destinam alguns servidores cedidos a alguns órgãos do estado como forma até mesmo de penalidade no desempenho da atribuição funcional desses servidores o projeto é nesse sentido amplamente colaborativo buscando aí esse aperfeiçoamento e conto com aprovação com apoio dos nobres colegas deputados e deputadas muito obrigado senhor presidente em caminho para a aprovação para o voto sim neste projeto muito obrigado deputado Arnaldo Silva cumprimentando a vossa excelência pelo projeto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal solicita as deputadas deputadas que acessem a plataforma do Cileges vamos reiniciar a votação em votação projeto em votação presidência e aí a presidência solicita as deputadas deputadas atenção na votação importante votação de projetos em pauta dos diversos parlamentares desta casa nós estamos então na primeira chamada de votação do parto de lei de número 1189 de 2015 do deputado Arnaldo Silva que estabelece critérios para que o estado receba servidores públicos cedidos voluntariamente por outros entes da federação segundo o deputado é uma mínima regulamentação já que não existe norma para regular essa prática que é muito comum principalmente entre municípios e órgãos do estado a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação solicita atenção dos deputados para a votação do projeto de lei 1189 de 2015 entre os requisitos então para essa esse mínimo estabelecimento de regulamentação da seção dos servidores para o estado estaria prévia a exposição dos motivos fundados e finalidades públicas do estabelecimento de prazo determinado de duração celebração de um instrumento de cooperação entre as entidades estabelecendo a obrigação de cada participante de cada ente inclusive no que se refere a remuneração do servidor cedido e também do recolhimento das contribuições previdenciárias também está prevista a compatibilidade entre atribuições do cargo efetivo ocupado pelo servidor cedido e as que serão desempenhadas no órgão sessionário votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1460 de 2015 deputado Noraldino júnior que dispõe sobre procedimento de consulta ao banco de dados de identificação civil na forma que menciona a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça não há em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação neste momento então estamos na votação do projeto de lei de número 1460 de 2015 do deputado Noraldino júnior que dispõe sobre procedimento de consulta ao banco de dados de identificação civil na forma que menciona a proposta obriga a consulta ao banco de dados de identificação civil do estado antes de ser expedida ou renovada a carteira nacional de identificação o objetivo é apurar a eventual existência de mandado de prisão expedida em favor do requerente do serviço ou de mandado de citação intimação não cumpridos entre outras anotações relevantes que ficam no sistema a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação então estamos na segunda chamada de votação segundo o painel digital aqui do planeário temos 70 deputados participando presentes participando da votação o que está sendo analisado então foi o parecer da comissão de justiça que conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta o substitutivo então é um novo texto proposto pela comissão ao texto original do deputado Neuraldino Júnior nesse parecer nesse substitutivo o relator deputado Bruno Engler do PSL apresentou um novo texto para aprimorar o tratamento legal dado a matéria e adequar o texto à técnica legislativa votaram sim 52 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.919-2016 deputado Cássio Soares que autoriza o poder executivo a doar ao município de Passos o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto com a palavra para discutir não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação neste momento então estamos na primeira chamada de votação do projeto de lei de número 3.919-2016 do deputado Cássio Soares que autoriza o poder executivo a doar ao município de Passos com o imóvel que especifica esse imóvel é um imóvel com a área de 593 metros quadrados situados na praça municipal do argo do rosário do município lá em Passos e o imóvel destina-se a promoção de ações voltadas às artes e à cultura a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Estamos então na segunda chamada de votação desse projeto de lei que autoriza o governo a fazer a doação ao município de Passos de um imóvel de 593 metros quadrados situado na praça municipal do argo do rosário para ações voltadas às artes e à cultura durante a tramitação aqui na assembleia a proposta passou pela comissão de justiça que concordou garantiu a constitucionalidade da proposta e também passou pela comissão de administração pública que aprovou na forma de substitutivo o número 1 da comissão de justiça que traz algumas modificações mas para adequar mesmo o projeto à técnica legislativa votaram sim 54 senhoras senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.333 em primeiro turno do deputado Bosco que autoriza o poder executivo adora o município de vazante o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação em análise então em votação o projeto de lei de número 3.300 4.335 de 2017 do deputado Bosco que autoriza o poder executivo a doar ao município de vazante os imóveis que especifica são dois imóveis então localizados na rua Quintino Vargas lá no município de vazante um com área de 1.759 e 300 metros quadrados e outro com cerca de 740 metros quadrados os imóveis destinados então ao funcionamento de órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Educação a proposta passou pela Comissão de Justiça e pela Comissão de Administração Pública que aprovaram deram aval para essa doação de imóvel ao município de vazante A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação Neste momento então nós temos segundo no painel eletrônico aqui do plenário 70 deputados presentes à votação lembrando que poucos estão aqui no plenário e boa parte dos deputados participam de forma remota votando pelo silégio do sistema desenvolvido aqui pela Assembleia durante a pandemia provocada pelo coronavírus para que não engesse a tramitação de propostas aqui na Assembleia de Minas Na pauta de hoje então estamos na análise do nono projeto dos 22 que estão na pauta sendo que sete já foram aprovados e apenas um que trata da prestação de serviço fretado de transporte de passageiros em termo municipal recebeu emendas aqui no plenário e foi encaminhado então para análise dessas emendas pela comissão de transportes votaram sim 52 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.478 de 2017 deputado Arley Santiago que estabelece diretrizes gerais para o atendimento prestado pelo sistema único de saúde às pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silêncio em votação substitutivo número 2 em votação então os deputados agora votam o projeto de lei de número 4.479 de 2017 que está em primeiro turno e é do deputado Arley Santiago o projeto estabelece diretrizes gerais pelo atendimento prestado pelo SUS as pessoas com a síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica segundo o autor da matéria fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais frequentes no Brasil e deve ser assegurado o acesso a tratamento digno e efetivo aos pacientes a proposta então estabelece os seguintes diretrizes como incentivo ao atendimento multidisciplinar por equipe composta por profissionais das áreas de medicina psicologia nutrição e fisioterapia a garantia de acesso a exames complementares a promoção da assistência farmacêutica garantia de acesso às terapêuticas reconhecidas incluindo fisioterapia e outras atividades físicas a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação enquanto está na segunda chamada de votação da proposta de número 4.479 de 2017 a gente pode falar um pouquinho da tramitação dela aqui na assembleia a proposta passou pela comissão de justiça que concluiu pela constitucionalidade do projeto mas não sugeriu um novo texto o substitutivo número 1 para adequar a técnica legislativa já a comissão de saúde opinou pela aprovação e fez mais propostas ao projeto deixando mais claro o papel do estado e também fazer ajustes de ordem técnica conforme o substitutivo número 2 o estado adotará medidas de apoio aos municípios no atendimento às pessoas com fibromialgia ou síndrome da fadiga crônica no âmbito do SUS observadas as diretrizes que foram enumeradas do projeto original os textos anteriores não mencionavam os municípios mas o relator justifica que os municípios competem executar ações e serviços públicos de saúde e ao estado de prestar apoio técnico e financeiro conforme é estabelecido na lei orgânica da saúde votaram sim 54 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.704 de 2017 deputado Ulisses Gomes que torna obrigatória a fixação da relação dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados e de seus pais e acompanhantes em estabelecimentos hospitalares a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação neste momento o painel indica 70 deputados presentes aqui no plenário ou de forma remota na votação do projeto de número 4704 de 2017 o deputado Ulisses Gomes que torna obrigatória a fixação da relação dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados e de seus pais e acompanhantes em estabelecimentos hospitalares então a proposta original torna obrigatória essa fixação dos direitos mas a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que altera que trata dos direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos e estados de saúde esse texto então acrescenta ao dispositivo da lei que é direito dos usuários dos serviços ter acesso a relação dos direitos previstos mas retira a previsão de fixação que era prevista no projeto original a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação como eu estava explicando para vocês a proposta prevê a fixação dos direitos da criança adolescente hospitalizado e dos seus pais nos estabelecimentos hospitalares apesar de concordar durante a tramitação apesar de concordar que é necessário que é necessário esse acesso aos direitos ao substitutivo proposto pela comissão de justiça e também corroborado e teve o aval da comissão de saúde estabelece que as pessoas com adolescentes e crianças e pais tenham direito a acesso a essas informações mas dispensou a fixação nas instituições hospitalares votaram sim 52 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.797 de 2017 do deputado cristiano silveira que dispõe sobre a estadualização dos três rodoviários que especifique e dá outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta as comissões de transporte e administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado cristiano silveira favor com a palavra deputado cristiano silveira parece que temos um problema de conexão com o deputado cristiano silveira então colocamos em votação substitutivo número 1 em votação nós estamos então com o processo de votação do projeto de lei de número 4.797 de 2017 o deputado cristiano silveira ele havia pedido para encaminhar a votação mas devido a algum problema técnico não conseguiram a fala do deputado e o projeto foi colocado para votação esse projeto dispõe sobre a transferência para o estado de dois trechos rodoviários entre outras providências um dos trechos tem cerca de após registrado então a autoração de voto do deputado João Vitor Xavier vamos continuar falando dos projetos então pelo projeto fica o poder executivo autorizado a receber em doação o imóvel de dois trechos com extensão total de 40.100 metros que liga as cidades de Serra do Salitre e a Carmo do Paranaíba segunda chamada de votação em votação de acordo com o projeto então que está sendo votado em processo de votação em segunda chamada esses 40.100 metros que liga as cidades de Serra do Salitre a Carmo do Paranaíba é composto de 27.600 metros do troncamento com a MG 230 até a ponte do Rio Paranaíba divisa com Carmo do Paranaíba e outros 12.500 metros da ponte do Rio Paranaíba divisa com Serra do Salitre até o município de Carmo do Paranaíba os trechos serão incluídos no sistema rodoviário estadual e recebeu aval da Comissão de Constituição e Justiça das Comissões de Transporte e Administração Pública na Comissão de Justiça ela sofreu alguns ajustes para a forma legislativa mas passou pela aval das demais comissões e é o que está sendo votado no momento votaram sim 53 senhoras e senhores deputados uma deputada votou não, não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.448 de 2018 o deputado Roberto Andrade que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta as Comissões de Transporte e de Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação nesse momento então primeira chamada de votação do projeto de número 5.448 de 2018 do deputado Roberto Andrade que trata então da desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova então pela proposta fica desafetado o trecho da rodovia da BR-120 entre os quilômetros 574 e 576,5 com extensão de 2,5 km para que o poder executivo do município de Ponte Nova possa instalar nessa região uma via urbana então a área vai integrar o perímetro urbano do município de Ponte Nova para a instalação de uma rua de uma via urbana A presidência vai proceder à segunda chamada em votação Seguimos então para a segunda chamada da votação nominal da proposta de número 5.448 de 2018 do deputado Roberto Andrade que dispõe sobre a desafetação de um trecho de 2,5 km e meio da rodovia para a doação ao município de Ponte Nova Essa proposta passou pela Comissão de Justiça que concluiu pela constitucionalidade do projeto mas sugeriu alterações para adequá-la à forma legislativa e a proposta também passou pelas Comissões de Transporte e de Administração Pública que opinaram pela aprovação da proposta na forma de substitutivo do texto proposto pela Comissão de Justiça Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 350 de 2019 do deputado Gustavo Aladares que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização gratuita do teste do reflexo vermelho teste do olim em crianças recém-nascidas no Estado a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta as Comissões de Saúde e Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação Vamos então para a votação do projeto de número 350 de 2019 do deputado Gustavo Valadares que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização gratuita do teste do reflexo vermelho ou o teste do olhinho em crianças recém-nascidas em Minas Gerais Então a proposta torna obrigatória essa realização gratuita do teste do olhinho O teste é simples e deve ser realizado preferencialmente nas primeiras 48 horas de vida da criança para detectar qualquer alteração que cause obstrução do eixo visual como catarata glaucoma congênito A comissão de justiça a proposta passou pelas comissões da casa durante a análise e a comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 e o novo texto inclui a gratuidade do exame na lei na lei de número 16.672 de 2007 Segunda chamada de votação Em votação Vamos então para a segunda chamada de votação da proposta que dispõe sobre a obrigatoriedade do teste do reflexo vermelho o teste do olhinho em crianças recém-nascidas em Minas Gerais Segundo o painel eletrônico 70 deputados participam de forma remota ou presencial dessa votação como a gente estava falando na votação anterior na primeira chamada então a comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade mas propôs alterações no texto incluindo a gratuidade do exame na lei que já trata da realização desse exame mas até então a lei de 16.672 de 2007 a norma já tratava da realização do exame mas não exigia que fosse não trazia essa exigência como uma prioridade não exigência e agora então está sendo colocada como exigência e de forma gratuita votaram sim 55 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 447 de 2019 do deputado deputado Fábio Avelar de Oliveira que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo doá-lo ao município de Capelim a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta as comissões de transporte e administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos e encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação vamos então para a votação em primeira chamada do projeto de lei de número 447-2019 do deputado Fábio Avelar de Oliveira que trata sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder do executivo a doá-lo ao município de Capelinha os trechos em questão são da rodovia MGT-308 entre o quilômetro 552 e 500 e o encontro com a rodovia MX-240 o segundo trecho na rodovia MGC-120 entre os quilômetros 110 e 117 a presidência vai proceder a segunda chamada em votação de votação do projeto de lei número 447-2019 do deputado Fábio Avelar de Oliveira sobre a desafetação de trechos de rodovia e doação município de Capelinha a comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com alterações sugerindo um novo texto substitutivo número 1 que é o texto que está sendo votado neste momento aqui em plenário as comissões de transporte e de administração pública opinaram pela aprovação do projeto na forma de substitutivo proposto pela comissão de justiça votaram sim 52 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado substitutivo número 1 discussão primeiro turno do projeto de lei número 827-2019 deputado Oswaldo Lopes que dispõe sobre animais comunitários no estado estabelece normas para seu atendimento e dá outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 da comissão de meio ambiente em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 2 em votação estamos então a votação do projeto de lei de 827 de 2019 do deputado Oswaldo Lopes que trata sobre animais comunitários no estado estabelece normas para o atendimento e da outras providências o texto original estabelece condições para que o cidadão assuma a guarda e cuidados de um animal comunitário dispondo também sobre a possibilidade de colocação de abrigos para animais em vias públicas entre outras mas durante a tramitação a comissão de justiça sugeriu a conversão dos sete artigos do texto original em uma alteração a uma lei de 2016 já existente que trata sobre a proteção identificação e controle populacional de cães e gatos A presidência vai proceder à segunda chamada em votação Como a gente estava explicando na primeira chamada de votação os sete artigos desse projeto de lei foram a sugestão da CCJ é que eles sejam incluídos na lei já existente de 2016 sobre proteção identificação e controle já que essa lei define como animal comunitário para aquele que apesar de não ter responsável definido e único estabelece com a comunidade onde vive vínculo de dependência e manutenção e essa alteração proposta inclui na lei de 2016 que o poder público deve desenvolver estratégias para proteção de cão ou gato comunitário visando a melhoria do bem-estar respeito da proteção desses animais orientação técnica aos tutores e ao público em geral relativa aos princípios de sua tutela responsável também determina que esses animais quando vítimas de maus tratos serão esterilizados identificados e devolvidos à comunidade votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 848 de 2019 deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo adora o município de São Pedro da União imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 salvo emenda em votação a discussão agora em primeiro turno do projeto de lei de número 848 de 2019 deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar ao município de São Pedro da União um imóvel que especifica esse imóvel tem área de 10 mil metros quadrados está situado no bairro Alves chamado de Alves naquele município e destina-se a instalação de um centro comunitário para a realização de atividades nas áreas sociais esportivas e de saúde a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 adequando o projeto a técnicas legislativas e a comissão de administração pública opinou pela votação também pela aprovação do projeto na forma do substitutivo com uma emenda a presidência vai proceder a segunda chamada em votação de 1 número 1 de E aí Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. A presidência vai submeter a votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai submeter a 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 votação. A presidência vai proceder a segunda chamada. Em votação. A presidência vai submeter a 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 votação. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 940 de 2019, deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomim o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, inserça a discussão. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, salve emenda. Em votação. Você acompanha a votação de um projeto da deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomim um imóvel com área de 1.620 m², situado na rua Vicente Vidal, quadra número 48, que será destinado à instalação de um centro de aprendizagem para menores. Vamos acompanhar a votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação de um projeto de lei da deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomim um imóvel com área de 1.620 m², situado na rua Vicente Vidal, quadra número 48, que se destinará à instalação de um centro de aprendizagem para menores. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco, portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação agora, uma emenda ao projeto de lei da deputada Rosângela Reis, que autoriza o governo a doar ao município de Itaiomim um imóvel com área de 1.620 m², situado na rua Vicente Vidal, para destinar-se à instalação de um centro de aprendizagem para menores. Vamos acompanhar a votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não, nem em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1001 de 2019, deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tabuleiro o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça concluiu pela consonalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Sem discussão o projeto, não há oradores inscritos e encerra a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Em votação, agora, um projeto de lei do deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tabuleiro um imóvel com área de 200 metros quadrados. situado na região Acácio, povoado Igrejinha, largo da igreja Nossa Senhora do Rosário, naquele município. O imóvel destina-se à reforma e ampliação de um posto de saúde. Vamos acompanhar a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, um projeto de lei do deputado Braulio Brás, que autoriza o governo a doar ao município de Tabuleiro um imóvel com área de 200 metros quadrados, situado na região Acácio, povoado Igrejinha, largo da igreja Nossa Senhora do Rosário, naquele município. O imóvel destina-se à reforma e ampliação de um posto de saúde. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Em virtude do horário, já chegamos às 14 horas. A presidência se desculpa com os deputados Mauro Tramonte, Coronel Sandro e também André Quintão, que, infelizmente, devido às inúmeras discussões ocorridas durante a reunião, mas se compromete a pautar o projeto já na próxima semana, esses mesmos projetos dos deputados, para que eles possam ser votados. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária das 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para... e cancela a reunião extraordinária de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação, portanto, está desconvocada a reunião extraordinária de hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião.